Música Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí VTC O braço na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu Ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanar E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem A parasita de olinóico A fase É o vive boy Mundo ou tudo e de novo Passou batido Ah, o moleque é liso A parasita de olinóico Boa fase É o vive boy Mundo ou tudo e de novo Passou batido Ah, o moleque é liso Então vem Aquece a buceta na pica Meu bem Você tá com Jedi Não tá com mais Ninguém Ninguém se brota Aqui no baile Fica louca A tropa te leva Pro beca e tacarrola Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom